Pessoal, boa noite. Essa é a aula do ciclo do nitrogênio. É a primeira aula de uma série de três aulas sobre o ciclo do nitrogênio. Se a gente olhar bem o ciclo do nitrogênio, nós vamos ver que ele é uma série de reações de oxirredução mediada por micro-organismo. Então, no ciclo do N, micro-organismos são fundamentais. Talvez até mais que no ciclo do carbono e muito mais que no ciclo do fósforo. Então, por que estudar nitrogênio? Primeiro, ele é o quarto elemento em abundância na Terra. Hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio é o quarto. Ele é o constituinte de todos os aminoácidos e, por consequência, todas as proteínas. Como vocês sabem, as proteínas têm um papel vital na vida nesse planeta. Terceiro, nitrogênio, assim como fósforo, é limitante para a vida no planeta. Então, qualquer micro-organismo vai querer N ávidamente, porque N sempre limita o crescimento e a reprodução de um organismo qualquer. Ele é o melhor amigo do carbono. Apesar do carbono ser a vedete das mudanças climáticas, por causa do crescimento acelerado do CO2 na atmosfera, é o nitrogênio que fica cochichando na orelha do carbono. Vai aqui, vai ali, muda para esse estado, volta para esse. Então, eu falo que o nitrogênio é o melhor amigo do carbono. Muito antes de se falar de comprar carbono, já se compra nitrogênio na forma de fertilizante nitrogenado, que nós vamos ver na próxima aula. Mas ele é uma commodity muito importante. A produção agrícola depende enormemente do nitrogênio. E um... Por que que as... De uma certa forma, eu já disse isso. Por que que as commodities agrícolas são dependentes do nitrogênio? Porque nitrogênio é um limitante. Se ele é um limitante para uma simples bactéria, ele também é limitante para o crescimento de feijão, milho, batata, tomate, qualquer alimento que vocês pensarem. E nitrogênio, é interessante que você vai numa agropecuária, você compra nitrogênio. Você vai lá e fala, eu quero 10 quilos de fertilizante nitrogenado. Vamos supor, uma auréia. Então, você compra. É um dos poucos elementos que você pode comprar numa loja. Você até pode comprar um elemento com tecnécio, urânio, europium, mas vai ser muito mais difícil. Interessante também do nitrogênio, como já falei, ele tem vários estados de oxirredução. Por ele ter vários estados de oxirredução, ele se torna bastante interativo. Ele se liga com várias diferentes moléculas, ele está em vários reservatórios do globo. De uma maneira chula, ele até é meio promíscuo. Ele se dá com todo mundo. E é o meu elemento favorito. Eu tenho esse xodó muito grande pelo nitrogênio. Tenho estudado esse elemento minha vida inteira e garanto para vocês que o nitrogênio ajudou muito a eu educar meus filhos e sustentar minha família. Então, eu tenho um xodó muito grande pelo nitrogênio. Ilustrando um pouco os diferentes estados de oxirredução do nitrogênio, nós vamos aqui de mais 5, o nitrogênio na forma de nitrato, até menos 3, quando o nitrogênio está na forma de amônio. Passando por NO2, NO, N2O e N2. Então, mais 5, mais 4, mais 2, mais 1, 0, menos 3. Tem dois grandes reservatórios de nitrogênio na Terra. Um é a atmosfera e o outro é a crosta continental. São imensos esses reservatórios se você for comparar com o que tem de nitrogênio na biosfera. Esse pontinho que vocês estão vendo aqui, isso não é um erro não. Isso aqui é o tamanho comparativo do reservatório de nitrogênio na biosfera com a comparação da quantidade de nitrogênio estocado na atmosfera e na crosta continental. A maioria do nitrogênio estocado na atmosfera é inerte, bem como a maioria que está estocado na crosta continental, com exceção dos solos, que é uma camada muito fininha da crosta continental, onde nós temos nitrogênio na forma de nitrato e amônia, que são muito mais reativos que outras formas, que estão ou presas na matéria orgânica, na forma de humus, ou estão presas nas rochas através das reações de intemperismo. Ou eles estão na atmosfera na forma de N2. São dois N ligados por uma ligação convalente, que faz com que seja muito difícil algum organismo quebrar esse N2. Então, a vida é limitada por N no planeta, mas nós vivemos cercados por nitrogênio que está na atmosfera de uma forma não acessível. É como um náufrago que morre de sede no meio do oceano. Ele está cercado por água, mas ele não pode beber aquela água salgada. De uma certa forma, a vida no planeta é a mesma coisa. Nós estamos cercados por N2 na atmosfera, mas ele está numa configuração química que nós não conseguimos utilizá-lo. Então, na verdade, eu preciso de alguma forma que converta esse N2, que é inerte, para essas formas mais utilizáveis, como nitrato, amônio e matéria orgânica aqui representada por um aminoácido. Então, eu preciso de alguém, de algum organismo que faça essa interação entre a atmosfera e o solo, entre o solo e a atmosfera. Uma planta, por exemplo, é um excelente candidato para fazer essa ligação. A plantinha, vamos começar quando a plantinha morre. A plantinha morre, aqui os parentes da plantinha estão chorando porque ela morreu. Ela é decomposta, a matéria orgânica dessa planta é decomposta, até chegar em um aminoácido. Esse aminoácido, com um pouquinho mais de composição, pode se transformar em uma molécula simples de nitrogênio orgânico dissolvido. E essa forma de nitrogênio orgânico dissolvido é transformada, nós vamos ver depois como ela é transformada, em amônio no solo. Esse amônio pode ser futuramente transformado em nitrato, ou ele pode ser reabsorvido pela nossa plantinha aqui. Futuramente, esse nitrato pode ser perdido do ecossistema, ele pode ser reabsorvido pela essa plantinha, ou ele pode voltar para a atmosfera na forma de N2O. Só está faltando um elemento aqui no nosso ciclo, que é como eu transformo esse N2 disponível para essa plantinha. Eu coloquei só esse símbolo de reciclagem, para lembrar para vocês que a plantinha está morrendo, está perdendo nitrogênio, mas ela está na sucessão vegetal, outras plantinhas vão pegar esse amônio, esse nitrato, então já tem uma reciclagemzinha aqui. Como eu disse, quem que vai ligar a atmosfera a essa plantinha? Aí é que surge a mão divina, e faz com que algumas plantas consigam fixar esse nitrogênio da atmosfera, ou seja, tornar esse nitrogênio não reativo, em nitrogênio reativo. Essa é a chamada fixação biológica de nitrogênio. Mais recentemente também, somente em 2018, foi mostrado que antes se pensava que o intemperismo do nitrogênio que estava nas rochas era muito pouco, não fazia frente à fixação biológica de nitrogênio. Então essa fonte não era considerada. Agora em 2018, acabou de ser publicado um trabalho pelo colega Benjamin Houghton, mostrando que, na verdade, o intemperismo é também importante para transferir nitrogênio aqui para o sistema terrestre. Então, uma fonte seria o intemperismo de rocha, mas talvez a fonte mais legal no sentido de bacana de nitrogênio atmosfera para as plantas seria através da fixação biológica de nitrogênio. Então, a fixação biológica de nitrogênio, que é feita por bactérias do gênero risóbio, que entram em simbiose com as plantas da família leguminosa, elas transformam esse N2 em NH3 aqui disponível para essa plantinha. Ou também tem fixadores de nitrogênio da atmosfera de vida livre. Adivinha qual é o mais importante deles? Cianobactéria. Lembra da cor verde do Palmeiras? Então, cianobactéria de novo. Cianobactéria, além de ser os primeiros produtores de oxigênio para a atmosfera no mundo, a cianobactéria também é importante porque foi um dos primeiros organismos a fixar nitrogênio da atmosfera. Dessa forma, eu completo o meu ciclo. Através da fixação biológica de nitrogênio, a plantinha adquire nitrogênio, ela morre, mas apesar de ela morrer, ela está feliz agora. Porque ela sabe que esse aminoácido vai ser mineralizado. É esse o nome quando o oxigênio orgânico dissolvido passa para NH4. O nome desse processo é mineralização. Depois, esse NH4, esse amônio, pode ser reabsorvido pela planta numa verdadeira reciclagem ou pode ser transformado em NO3, num processo chamado nitrificação. Esse NO3 pode voltar para essa plantinha de novo, reciclagem, ou ele pode se perder do ecossistema através da lixiviação ou pode ser denitrificado. Esse é o nome da passagem do NO3 para o NO2. Ele voltando para a atmosfera, se reinicia o ciclo. Ele voltando para a atmosfera, na forma de N2O, N2. Esse N2 passa para a plantinha através da fixação biológica de nitrogênio. Essa plantinha morre. O aminoácido se transforma em nitrogênio orgânico dissolvido, que através da mineralização passa para NH4. Esse NH4 pode voltar para a plantinha numa forma de reciclagem. Pode passar para nitrato no processo de nitrificação, que também pode voltar para a planta, mais uma vez sendo reciclado. E esse nitrado pode ser perdido do ecossistema através da lixiviação ou pode ser denitrificado da atmosfera fechando o ciclo. Não vamos esquecer que em 2018, foi esse trabalho recentíssimo, mostrando que em temperismo, também é uma fonte importante de nitrogênio para o sistema solo-planta-atmosfera. Características peculiares do ciclo do nitrogênio que eu mostrei para vocês. Primeira, mediado por micro-organismos. Importantíssimo. Então, nós temos nitrossomonas, que são importantes na mineralização desse nitrogênio. Nós temos nitrobacter, que também faz parte da mineralização. e nós temos... Como os micro-organismos mediam o ciclo do nitrogênio, ele é um ciclo rápido, porque o ciclo de vida de um micro-organismo, como vocês sabem, é muito rápido. Mas, na última década, tem sido chamada muito a atenção que há um ciclo geológico do nitrogênio, apesar da baixa concentração de nitrogênio nas rochas. Esse ano ainda, como vocês viram no slide anterior, o Ben Houghton mostrou a importância do inter-imperismo dessas rochas para fornecer N para o sistema. E mais para o fim da aula, eu vou mostrar como esse ciclo geológico do nitrogênio funciona. E é muito parecido com o ciclo geológico do carbono. Então, não vai ter nenhuma grande novidade aí. Continuando nas características da nossa... Só um minuto que meu filho está... A coisa aqui é muito... É muito amadora, né? Meu filho está me ligando, eu preciso atender. Só um minutinho aqui. Bom, voltando aqui a nossa aula, né? De uma maneira amadoríssima que eu tive que parar para atender o telefone do filho, a ligação do filho, tem outras características particulares, peculiares do ciclo do N que são muito interessantes. Eu disse que a vida... Que o nitrogênio é limitante para a vida no planeta. Mas, se existe fixação biológica de nitrogênio, se eu tenho organismos que retiram nitrogênio do ar e o tornam ou convertem numa forma disponível, por que eu tenho limitação? Por que a fixação biológica de nitrogênio tem um alto custo energético? A planta só vai fixar quando ela realmente estiver morrendo de fome por nitrogênio. Porque um mol de nitrogênio custa ela 16 ATPs. Isso é um monte para a planta. E como a planta vive em simbiose com o risóbio, que é a bactéria que se aloja em sua raiz, que a gente vai ver melhor na aula que vem, e essa, como é uma simbiose, a risóbio dá para a planta, fornece a planta NH3, que é a amônia, que depois na planta é convertida em amônio. Mas a planta tem que fornecer carboidrato para o risóbio. E é aí que ela gasta esses 16 ATPs para fornecer esse carboidrato. Outra coisa, a fixação biológica de nitrogênio, eu acabei de dizer, usa ATP. ATP é uma molécula rica em fósforo. A maioria da fixação biológica de nitrogênio ocorre nos trópicos, onde o fósforo é muito limitante, porque os solos tropicais têm uma baixa quantidade de fósforo. Então, além do alto custo energético, tem esse problema da limitação de P. Se não fosse assim, provavelmente, ao longo dos séculos, ao longo das eras geológicas, o planeta não se tornaria mais limitado por N. Mas, devido ao alto custo energético da fixação biológica de nitrogênio e a limitância de P. nos trópicos, nós continuamos sendo limitados por nitrogênio. Então, dando uma visão um pouco mais clássica do círculo nitrogênio, eu tenho que, através da fixação biológica de nitrogênio, o N2 passa por uma forma reativa nas plantas. Além das, aqui eu coloquei planta, mas também tem os organismos livres, como a cianobactéria, eu vou tentar desenhar uma cianobactéria aqui. Olha aqui, é uma bactériazinha, olha o núcleo aqui, então faz de conta que isso é uma cianobactéria. essa planta ou essa cianobactéria, quando morrem, eu vou botar uma cruzinha aqui, quando elas morrem, esse, o nitrogênio que estava na forma orgânica nessa planta, passa para a forma dissolvida orgânica, nitrogênio orgânico dissolvido, alguns micro-organismos apegam esse nitrogênio e através do processo de mineralização, o convertem a NH4. Esse NH4 pode ser reciclado para a planta através da fotossíntese da constituição de novos tecidos e ou também pode ser nitrificado para NO3 no processo chamado nitrificação. Esse NO3, por sua vez, pode voltar para as plantas através do uptake da planta, através de novos tecidos vegetais sendo fotossintetizados ou ele pode ser perdido do ecossistema através de processos de lixiviação ou através do processo de nitrificação que forma N2O ou N2. Fechando o ciclo aqui, esse N2 da atmosfera passa de novo para as plantas através do fenômeno fixação biológica de nitrogênio. Só coloquei aqui de uma forma mais manual as rochas porque nós acabamos de ver que foi mostrado recentemente que o fluxo do nitrogênio das rochas para o solo também é uma fonte importante para o ciclo de nitrogênio para o solo consequentemente para as plantas consequentemente para o ciclo de nitrogênio total. Agora esmiuçando um pouco mais esse ciclo de nitrogênio vamos ver as reações que ocorrem aqui nesse sistema planta solo atmosfera. Então nós vamos ver basicamente mineralização nitrificação e o fenômeno da denitrificação. Primeiro vamos começar com a mineralização. O oposto da mineralização é chamado imobilização. Como é que é isso? que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto